Bom, boa tarde a todos então, a gravação foi iniciada, me chamo Tiago Morello Morales, vou estar acompanhando vocês aqui nas salas do GT 9 e 11, que são as geotecnologias no DRS e inovações tecnológicas, agroenergia e gestão. Eu sou aluno do mestrado do PPG DRS, então eu vou estar aqui fazendo a moderação. O que vai ser essa moderação? Ver a questão do tempo, conduzir com vocês a questão do tempo. Se a gente tem aí sete apresentações durante essa tarde, iniciando agora às 13h30, chegando até às 16h. Então, sete apresentações, eu calculei aproximadamente 20 minutos entre uma apresentação e outra. Porém, como norma da apresentação, para resumo expandido, será o tempo de 5 a 10 minutos e artigo completo de 10 a 15 minutos. Como todos tiveram acesso, a gente tem uma lista com o nome dos trabalhos e os apresentadores. Essa lista, a gente pode seguir ela, mas não é regra. Então, caso alguém tenha algum trabalho em outra sala para ser apresentado, quiser preferência para apresentar, a gente faz esse ajuste. A gente tem a lista lá com sete trabalhos a serem apresentados. Eu vou fazendo a condução, chamando, então, cada trabalho. Não sei se está tudo bem para vocês, se a gente pode conduzir dessa forma, se tem alguma dúvida. Eu vou estar à disposição aqui para estar sanando as dúvidas. E, no caso de não tiverem dúvidas, a gente já inicia, então, as apresentações. Tá bom? Pode começar, por mim. Tá. Então, a primeira, o primeiro trabalho que tem na listagem é o trabalho intitulado Agricultura Familiar e Energias Renováveis. Como apresentador, foi colocado a Naim Nogara. Ela está aqui presente, né? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Posso começar a apresentar ainda? Pode. Só me tira uma dúvida. O teu é resumo expandido ou artigo completo? Resumo expandido. Tudo bem. Você tem de cinco a dez minutos, tá? E a gente vai deixar um tempo aí depois, cinco minutos, para a questão de discussão, dúvidas. Tranquilo? Pode iniciar. Eu sei. Tá aparecendo para você? Sim. Tá aparecendo. Só que ele tá em... Aperto o PowerPoint. Não sei se você... Ah, tá carregando ali. Deu certo? Tá aparecendo para você? A apresentação, sim. Só que ela tá dentro do PowerPoint. Não sei se você tentou colocar a tela inteira. Eu coloquei. Não apareceu para você a tela inteira. Ah, não. Mas, pode... Se você não conseguir, pode ser dessa forma mesmo. Tá dando para a gente ver, sim. Aqui, para mim, aparece como se tivesse ficado inteiro. Mas, eu apresento assim mesmo, não tem problema. Tudo bem. Pode iniciar. Então, o trabalho é intitulado Agricultura Familiar e as Energias Renováveis. Ele é apresentado por mim, em Nogar. Então, as autoras é a Tayane e a Fernanda. Nós três realizamos esse trabalho. Então, a gente sabe que as principais fontes de energia no Brasil, em diversas regiões do mundo, elas causam grandes impactos ambientais e sociais. Então, diante disso, houve uma necessidade de mais investimentos tecnológicos nas energias renováveis. E essas energias, elas vêm tendo um grande papel na conservação ambiental e também na redução de custos econômicos. Então, existem diferentes... Desculpa te interromper. Você chegou a mudar de slide já ou ainda está no primeiro? Eu mudei. Ah, que aqui ainda está no primeiro. Pelo menos para mim. Não sei se para os demais colegas também. Agora foi. Agora está no biomassa. Agora está no biomassa. Então, existem diversas... Diversas fontes de energias renováveis. Entre elas, a biomassa, né? O que é a biomassa? Ele é um conjunto de resíduos de origem animal, então, ou vegetal, e ele é utilizado na produção de energia. Temos a energia solar, então, que ela provém da radiação eletromagnética, então, pode ser tanto da luz e do calor, e ela é emanada diretamente pelo sol, né? Então, essa é uma energia bem conhecida, que vem crescendo bastante ultimamente. Temos também a energia geotérmica, que essa, então, é obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. A energia hidrelétrica, né? E ela é gerada ao transformar a força da água em energia elétrica, que a gente sabe que a energia hidrelétrica causa grandes impactos ambientais, então, algumas controvérsias sobre ela. E temos também a energia eólica. E o que é a energia eólica? A energia hidrelétrica é o vento, que ele é transformado em energia cinética, e a partir dessa energia cinética, em eletricidade. Então, a geração de energia renovável, ela pode ser uma aliada importante, né? Para garantir a estabilidade de propriedades rurais. Além dela baixar os custos, ela protege o meio ambiente, e ela ainda pode auxiliar no fortalecimento de práticas menos degradantes ao ecossistema, como a geração sustentável de energia para diversos fins, tanto industrial como residencial. Então, diferentes tipos de energias renováveis, eles podem ser agregados ao sistema de produção de alimentos na agroindústria familiar, agroindústria ou na agricultura familiar, né? E, além dela contribuir com a saúde do planeta, ela auxilia nos aspectos socioeconômicos, com impactos diretos para a sustentabilidade do meio rural. Então, políticas e incentivos para a adoção de fontes renováveis ainda são muito necessárias no âmbito da agricultura familiar. Muito obrigada. Parabéns, Naim, pelo seu trabalho. A gente vai abrir agora alguns minutinhos, para caso alguém tenha alguma sugestão, dúvidas. A gente está na pós aí, continuada aí com as apresentações. Caso alguém tenha alguma consideração. A gente traz ali as energias hidrelétricas, ela entra como uma energia de fonte renovável, né? Mas a gente sabe que a energia hidrelétrica causa muitos impactos negativos para o ambiente também, né? Se a gente for discutir as hidrelétricas, a gente passa uma tarde inteira aqui falando e... Justamente. Na verdade, ela deveria ser usada como só um suporte, né? Dá preferência às outras fontes que não agridem, igual a... A elétrica acaba agredindo diretamente, né? A energia solar, a gente sabe que é uma... Que vem crescendo muito, né? Ela está sendo bastante utilizada. A gente sabe que tem altos custos, né? Ela é uma energia... A longo prazo, ela tem um retorno, mas o custo financeiro para o investimento é ainda bem elevado, né? Como é uma energia renovável, deveria ser o contrário, né? A gente deveria ter um custo... Mas a gente sabe que nem tudo é como deveria ser, né? Tem que falar num incentivo maior, né? Da parte de políticas públicas voltadas a esse tipo de energia, né? Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma consideração, a gente vamos para a próxima apresentação, que daí aqui na lista está o diagnósticos e propostas para a gestão otimizada dos resíduos de saúde para os 50 municípios do Oeste do Estado do Paraná, do Renato, que está aí na tela. Isso. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade, né? E colocar para vocês de onde surgiu esse projeto, essa ideia, né? Então, eu sou aluno do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Uniweste aqui de Toledo. O meu professor é o professor Camilo, orientador, né? Deixa eu só projetar aqui. Está aparecendo para você. O seu é um... Ainda não. O Renato, o teu é resumo expandido ou artigo? É um artigo. Ok. Só, por favor, me sinalizem quando estiver aparecendo. Isso. Está aparecendo a apresentação no PowerPoint. Agora, a tela cheia. Pode iniciar. Então, como o Tiago já colocou, né? O título do trabalho é um diagnóstico e proposta para a gestão otimizada dos resíduos e saúde dos 50 municípios do oeste do estado do Paraná. Então, a preocupação pelo número crescente, né? Nas últimas décadas aí, em relação a esse resíduo e mais ainda a preocupação com o destino. Então, nós observamos aí, separei algumas imagens, né? Imagens públicas do Google, que na última década nós tivemos um crescimento, segundo a Associação Brasileira de Resíduos, né? Em torno de 16%, pulando de 25 para 29 milhões. E isso, né? Tem impactado diretamente a saúde dos brasileiros. E quando eu falo diretamente, não só pelas imagens das pessoas que estão, de fato, trabalhando no meio desses lixões, procurando sustento, né? Mas, indiretamente, através de doenças alérgicas na pele, doenças alérgicas envolvendo o sistema respiratório. Isso não quando na contaminação de água, terra e ar, como pode ser ver nessa imagem, né? Como consequência do uso de máscaras a partir da COVID, se descarta de forma inadequada. Então, se nós observarmos uma das imagens ali, está próximo, né? Ao mar, próximo a uma questão envolvendo águas. Então, é um descarte totalmente inadequado, que começou nas residências também. Não é irrestrito do ambiente hospitalar ou do ambiente de saúde. E esse impacto, então, claro, a gente sempre tem que pensar em economia, gerando na casa de 14 bilhões de reais por ano. Não quer dizer que essa má gestão, ela também influencia na economia de um país. E aí, claro, nós temos que destacar que, nos últimos anos, a medicina evoluiu bastante, mas, na mesma proporção que ela substituiu alguns materiais, como seringas de vidro, esse material que se tornou de plástico, ele acabou tendo que se adequar a algumas exigências legais, ou deveria se adequar, como essa caixa específica de pé-foro cortante, que é o grupo E de resíduos hospitalados, né? Mas também a gente observa nessa imagem o descarte em qualquer lugar. Então, isso é um risco direto de contaminação para quem vai manipular isso e para solo, enfim. Então, o objetivo geral desse trabalho foi realmente fazer um diagnóstico e representar uma gestão otimizada. Então, aqui a gente pensou, né? Onde está Brasil, Paraná e a região oeste? Essa aí amarelinha no canto esquerdo da tela. E aí, como objetivos específicos, a gente queria caracterizar e quantificar e qualificar essas fontes e, em umas tabelas seguintes, vocês já vão clarear bastante isso, né? Avaliar qual é o modelo de gestão que é usado hoje pelos municípios aqui do oeste e propor um novo modelo. E aí, a gente também separou alguns impactos do ponto de vista social, ambiental e econômico e dentro da saúde com o C em si. E, por fim, se estigmatizar os resultados. Então, esse projeto teve apresentação em banca de qualificação na semana passada e agora a gente está caminhando para a defesa na branca no mês de fevereiro ou março de 2023. Então, dentro da revisão de literatura, nós separamos em quatro grandes capítulos. O primeiro, sendo importante a gente fazer um resgate histórico, onde esse assunto começou, nós damos destaque no final da década de 80, 70, desculpa, 80, onde, a partir de discussões como a UMA-ATA e outras conferências a nível de Brasil e de mundo que houveram, começou a se trazer esse assunto. Lembrando que, nessa década de 70 e 80, ainda o foco na saúde era muito hospitalar e não saúde pública. Hoje está um pouco mais equilibrado. No segundo grupo, a gente trouxe todo o gerenciamento e aqui a gente traz, inclusive, características de doença, o que isso impacta e nós acrescentamos algo mais lá no item 4, no capítulo 4, onde realmente a gente coloca esse percentual de crescimento, esse impacto no meio ambiente e não poderíamos deixar de falar da COVID. E, voltando um pouquinho só no capítulo 13, então, a gente fez toda uma construção, desde a classificação desse resíduo, desde a segregação até o destino final. Bom, aí dentro da metodologia, então, a gente caracterizou, realmente, todas essas fontes via tabela, foram mais de 20 quadros de tabelas e figuras que a gente trouxe, né? Ao longo do trabalho, estamos ainda em construção dele. Nós fizemos um cálculo de potencial diário, mensal e anual desses resíduos, inclusive separando por leite e por população, a gente já vai mostrar aí para vocês. Prospectamos o modelo atual e o novo modelo e aí fizemos algumas análises junto com a sistematização dos resultados. Na metodologia, a gente usou duas vertentes principais, né? O primeiro índice, trazido pela Abreu, que também é essa Associação Brasileira de Resíduos, dizendo, apontando um uso, um índice de 4,266 kg dia de resíduo hospitalar produzido. Então, nós usamos uma fórmula, essa fórmula que aparece aí, né? X igual resíduo em serviço de saúde, vezes N, que pode ser trocado por dia, mês, ou ano. E aí, lá nos quadros adiante, no resultado, a gente vai observar esses valores. E, só lembrando que são diretamente três regionais de saúde. A vigésima, que é a região de Toledo, Cascavel, que é a décima, e Foz do Iguaçu, que é a nona. E, um outro índice que a gente usou, então, dentro desse contexto, também foi o coleto hospitalar, que aí, com as tabelas, vai ficar mais identificado aí. São 58 hospitais nessa região oeste. Então, aqui a gente trouxe alguns índices em termos de população, de habitante, de área. E aí, no trabalho, né? Ele está bem explícito, claro que aqui a gente corre um pouquinho contra o tempo. Mas, depois, a gente fica aberto a perguntas. E esse índice que a gente usou, então, seja por leito hospitalar ou por habitantes, ele gerou, então, toda uma tabela, todo um gráfico. Só destacando, assim como a gente colocou o índice por habitante, nós também resgatamos, dentro dessa estatística da Abreupe, esse valor de 1,369 kg por habitante ano. Então, são alguns índices aí que a gente pode fazer o cálculo diário, mensal e anual. E aí, os resultados a gente sistematizou em oito subgrupos, né? Dando toda essa caracterização por tabelas, por figuras, por gráfico. Então, desde o quantitativo de estabelecimentos de saúde, até, como item oito, e os impactos na questão social, ambiental, como a gente já destacou no começo. Então, em termos de resultados, né? Já trazendo aí para vocês. Então, esses são os 50 municípios abordados dentro da região oeste. Isso contempla uma população de mais de um milhão de pessoas, 58,19 habitantes dentro da densidade, numa área de 22 mil quilômetros quadrados aí. Então, aqui a gente traz também, dentro desse contexto, a produção por toneladas, né? Em cima dos leitos hospitalares. Então, na região de Foz do Pastor, nós temos três hospitais. Na região de Cascava, 25, estou lendo 20, totalizado 58. Isso deu em leitos 3.143, leito, e quando eu falo leito, é leito hospitalar mesmo, totalizando aí esse valor diário de 13.407 quilos de resíduo hospitalar. Então, quando eu falo hospitalar, nesse contexto, é hospital mesmo. Aqui também, né? Só reforçando esse contexto. Desculpa, replicou o slide aqui. A gente trouxe a quantidade de pessoas, né? De população por região. Então, sempre falo de Iguaçu, Cascavel e Toledo. Por que desses índices de população, tanto rural quanto urbana? E aí a gente fez um cálculo no contexto geral, né? Porque, além dessa questão do hospital, nós temos as unidades básicas de saúde, consultórios, clínicas. Essa fonte de dados foi pego junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, chamado QNES, que também está no nosso referencial. Porque se a gente pegar só leito hospitalar, nós vamos deixar de fora todo esse contexto de unidade básica, centro de saúde, consultório, clínico, funerário, e todos os demais estabelecimentos. Então, nós fizemos um outro cálculo aí também, né? Além dessa questão de mostrar todos os estabelecimentos que existem por região, como vocês podem acompanhar rapidamente aí, né? Nós também temos essa questão, uma preocupação de colocar os índices por habitantes. Por quê? Porque justamente não consideram apenas os leitos hospitalares. Então, se vocês observarem, claro que eu estou passando rapidamente, mas nós temos aí por município, por hospital, por leito, essa estimativa de resíduo. Então, no ponto final, nós temos uma produção, como eu já tinha comentado, 13 mil quilos dia, são 402 mil quilos por mês, e 4 milhões de toneladas ou de quilos ano aí, de produção por leito hospitalar. Então, essa foi uma das considerações. E aí, quando a gente traz isso para o número de habitantes por região, usando o índice também fornecido pela Apreup, nós temos esses números, né? Totalizando aí mais de um, passado aí de um milhão, quase 2 milhões de quilos de resíduo sólido por ano produzido na região. Então, isso aí, em valor econômico, ele impacta razoavelmente. Aqui, a gente fez dentro do trabalho, então, com gráficos, como eu falei, trouxe alguns só para mostrar como que seria a construção dele, né? Por região, então, vejo que as grandes regiões, né? Por cidade, Cascavel, Torreira, Foz e Guaçura, descontam bastante no gráfico, porque realmente seriam os maiores produtores. Aqui, uma questão que era desconhecimento meu, especificamente, né? Que a maioria desse resíduo é mandado até para fora do estado do Paraná. Então, a gente conseguiu identificar nesse processo que o nosso resíduo aqui da região oeste é mandado até para o Mato Grosso, para Santa Catarina e região metropolitana de Curitiba. Então, a gente definiu aqui o quantitativo, né? Quantos municípios dos 50 aqui da nossa região que mandam para fora do estado ou para fora da região oeste. Aqui, a gente fez um cálculo também que é apresentado dentro das análises do trabalho, onde tem um custo de R$3,45 por quilo. Então, se nós pegarmos a produção de ave mensal e por ano, nós vamos ter esses valores aí que são gastos desde a coleta até o destino final por quilo, a média no Brasil. E aqui a gente traz também a questão como é a gestão. Então, hoje, simplesmente, os gestores se preocupam em contratar uma empresa para fazer essa coleta, mas não se tem uma clareza de como se procede esse destino final. Então, levantando no trabalho também, nós identificamos que, seja Mato Grosso, Santa Catarina ou fora da região oeste, essas empresas que fazem a coleta, nós trabalham basicamente com autoclave e incineração, dependendo do tipo de resíduo. E a nossa proposta, que é o que está à direita, na tela de vocês aí, é começar desde uma segregação mais qualificada desse resíduo hospitalar, passando aí pelo outro item importante, nosso trabalho tem toda uma análise, que não vai dar tempo para a gente explicar aqui, a gente, pelas análises, é mais vantajoso uma usina de pirólise, então, uma usina de incineração pelo método de pirólise, porque nós temos vários métodos aí. Por que a pirólise? Porque no custo-benefício, ela traz toda essa fração, seja sólida, líquida ou gasosa, dos resíduos, das frações que podem sobrar, e isso são produtos de valor agregado, que no final a gente consegue também transformar em bioenergia. Então, são impactos menores para o meio ambiente e toda a questão econômica envolvendo a possibilidade de empregos, mais visibilidade para a região, enfim. Então, nesse nosso projeto, nós definimos quatro cidades como cidades pilotos, ou cidades que seriam os centros dessas micro-regiões, e nós dividimos a região oeste em região leste, oeste, sul e norte, como a numeração está aí, um, dois, três, quatro, e só voltando aqui, cada micro-região dessa teria uma unidade ou uma usina de pirólise. Então, isso seria a proposta, claro que discutível, mas está dentro do nosso projeto como uma proposta. Aqui seriam os municípios contemplados por essas usinas de pirólise. Então, como que a gente adotou essa classificação? Pelo porte do município e pela distância, basicamente. Então, não sairia tão longe do município de origem do resíduo. Aqui seria um modelo de usina de pirólise, temos vários modelos aí. O custo hoje de uma usina de pirólise, dependendo do porte dela, iria variar de 145 a 375 mil reais. Pelas literaturas que a gente buscou, ela é algo sustentável, ela se pagaria, talvez a questão de recursos humanos aí, que teria que aprofundar um pouquinho mais o estudo, mas custo-benefício, como a gente falou, seria bem mais interessante. Então, como conclusões aí do nosso trabalho, nós identificamos que não existe um modelo de gestão organizada, e sim, os gestores, eles contratam o serviço, mas isso não exime o gestor na responsabilidade dessa produção. Então, a própria legislação diz que, a partir do momento que você contrata, você é responsável por esse resíduo, mas os gestores não sabem exatamente o que acontece com aquele resíduo que vai para o Mato Grosso, para a Santa Catarina, para a Curitiba, enfim. É importante, então, identificar que o Paraná, de certa forma, ele está perdendo o recurso, porque isso está indo para fora, e como eu mostrei naquele modelo de gestão, nós poderemos ter produto agregado, e isso melhoraria a economia local. Então, além de toda a logística que é feita, a gente não tem muita clareza, desde a segregação, transporte, enfim. Aqui a gente traz, então, como proposta, como eu frisei desde antes, melhorar a economia local e regional, qualidade de vida com geração de emprego e renda, que é uma das grandes dificuldades no Brasil hoje, preservação do meio ambiente, porque nós vamos estar gerando mais produto agregado, consequentemente, menos poluição nos aterros aí, e menos matéria-prima, que talvez a gente precisaria, para produzir resíduos, por exemplo, a partir da própria questão dos plásticos, enfim. Também trazemos nesse modelo toda a questão que deve ser considerada, e aí eu trouxe uma imagem breve, dos grupos com as suas fotos respectivas, na importância da classificação química, física, radiológica e biológica desse resíduo, porque nós temos que pensar em sustentabilidade. Aqui um outro modelinho de usina de pirólise, então, repetindo, dentro do custo-benefício de todos os métodos que existem, o método de pirólise foi o mais sustentável aí, economicamente falando, pensando no meio ambiente, na economia, e, claro, a gente deixa sempre no ar, a partir de um projeto de pesquisa, como a gente qualificou agora, e na qualificação já surgiram algumas questões, nós vamos trabalhar até fevereiro, março, dentro da dissertação, e vamos estar reapresentando, então, para a banca, propriamente dito, justamente para despertar outras questões de pesquisa dentro desses primeiros problemas que a gente trouxe aí como solução ambiental, econômica, enfim. Aqui são as diversas referências, né, que não foram poucos que a gente usou, muita legislação envolvida, e, mas como eu disse, né, o trabalho, ele foi apenas para qualificação agora, e a gente tem algumas etapas ainda para se cumprir, inclusive, dentro desse contexto, nós estamos levantando toda a questão da contaminação ou dos contaminantes emergentes, então, foi um ponto que saiu na banca de qualificação, trabalhar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre os contaminantes emergentes, inclusive, a gente já separou um material bem legal entre a semana passada, essa semana, que a gente está acrescentando nesse projeto de pesquisa, que, repito, é um projeto que, além de ter uma visibilidade para a região oeste trazer, nós temos que pensar que nós temos aí a Itaipu Binacional, que poderia, talvez, ajudar a bancar esse tipo de projeto, porque o impacto, a gente trouxe alguns números aí do impacto econômico, mas não tem como medir o impacto ambiental, se nós pensarmos na diminuição de aterro, isso produziria contaminação do ar, da água, do solo, então, seria incalculável, então, não tem como medir aqui quantos milhões ou bilhões a gente economizaria por ano em relação ao impacto ambiental, então, basicamente, seria isso, desculpa ter que correr um pouquinho, mas o trabalho em si, ele deu quase 140 páginas, então, é difícil, né, em 10, 15 minutinhos a gente expor isso, mas eu tenho certeza que o projeto, o trabalho, o resumo, desculpa, está na íntegra aí, dentro dos anais do Congresso, então, depois fica a curiosidade, também a gente pode deixar o contato aí para conversar futuramente, não tem problema, não. Fico à disposição para pulgas que a gente deixou atrás da orelha de vocês aí. Obrigado, Tiago. Parabéns, Renato, trabalho excelente aí, muito bacana, e fica aberto, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão, o Renato está aí aberto para questionamento. Eu vou pedir até desculpa, eu estou aqui no hospital, nós estamos com reforma no hospital, então, vocês estão ouvindo a marreta atrás aqui, mas não para, né, a coisa não para, nem dia de jogo da Copa, não para a reforma aqui. Não, tem que continuar, né? Fico aberto, gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, está no tempo ainda, né? Isso, eu fiz um cronograma de tempo aqui, para cada apresentação é o limite, a gente está dentro do tempo. Você é formado em que, Renato? Eu sou enfermeiro de formação, Tiago, mas aqui no hospital agora eu exerço a função de diretor de saúde, né, o hospital aqui em Cascavel, mas essa curiosidade, esse assunto, ela começou a surgir na minha formação já, quando eu fui à faculdade em 96, no União Oeste, e quando a gente já foi para o mercado de trabalho, ficava incomodado com algumas questões dessa segregação, desse destino final, porque é simples você contratar uma empresa para vir recolher o teu lixo, mas você não sabe o que acontece lá no final. Imagina que nós estamos mudando para o Mato Grosso, para a Santa Catarina, esse resíduo, e em 2010, eu comecei a trabalhar com a parte de oncologia, quimioterapia, e aí é um resíduo pior ainda, um resíduo de quimioterápico, ele é muito pior, e era uma empresa de Curitiba que vinha recolher o nosso lixo, na época eu trabalhava em Pato Branco, lá no Sudoeste. Então, quer dizer, mas assim, a gente simplesmente tinha o trabalho de colocar uma bombona, vinha o caminhão cada 15 dias recolher, e acabou, acabou o nosso trabalho. Então, é esquisito, né? Mas muito bacana o trabalho ali, parabéns. Pessoal, caso não tenha nenhuma consideração, a gente vai seguir para a próxima apresentação. Renato, muito obrigado pela apresentação novamente, tá? E agora a gente vai para a Letícia. Irrigação com ondas de microondas e seu efeito em meu espanhol não é tão bom, mas fique à vontade, Letícia, bem-vinda para iniciar sua apresentação. Bem-vinda. Muito boa tarde a todos. Espero poder estar à altura de sua compreensão. Minha exposição vai ser em espanhol. Vou tratar de falar o mais pausadamente possível para que assim podam compreender do que voces de novo. É visível? Letícia, só uma pergunta. É resumo ou artigo completo? Resumo. Ok. Podem ver minha exposição? Sim, está apresentando. Bom, meu nome é Letícia Cardoso, sou estudiante de Ingeniería Agronómica na Universidade Nacional do Este. Vou estar apresentando o trabalho titulado Irradiación com ondas de microondas e o seu efecto no desenvolvimento do frio. Este experimento foi feito em carácter de trabalho práctico na estratégia de biotecnologia. Para começar, vou dar uma breve introdução acerca do cultivo no nosso país. O cultivo do trigo tem um papel importante na economia nacional e no sistema de rotação de cultivos e no que seria a agricultura mecanizada. E nos últimos anos se han logrado grandes avanços com o cultivo deste cereal, tanto assim que o Paraguai pudo ano tras ano exportar granos de trigo. É assim que o Paraguai se conhece como o único país tropical exportador de gran de trigo. E no que respecta ao crescimento, no ano 2021, número de até 2.297 kg por hectárea, foi o que se puderam calcular. Sobre a superficie do cultivo, entre o ano 2003 e 2013, se alcançou a maior superficie de cultivo de trigo no país, chegando a um promédio de 507.400 hectáreas. O que seria 145% mais do que registrado no período anterior, a produção registrou níveis récord, obtenendo um promédio de 1.168.000 toneladas de trigo, com um rendimento de 2.5 toneladas por hectárea. A inducción a mutación en granos de trigo se faz buscando generar caracteres de importancia que puedan, por exemplo, seguir perpetuando os datos que mencioné anteriormente, por exemplo, o rendimento. Isto constitui uma alternativa para a creação de variabilidade, capaz de amenizar as problemáticas que pode ter o cultivo, seja fatores de crescimento, desenvolvimento, entre outros. Este experimento, em particular, a mutação se induzou através de radiações que podem definir-se como uma energia que se desplaza de uma forma, em forma de ondas ou um conjunto de partículas. Gran parte de esta radiação não supõe um risco, mas em ocasiões sim. Como regla geral, temos que quando menor seja a dose de exposição, menor vai ser o risco ou o daño. E, de mesma maneira, quanto maior seja o tempo, a dose de exposição, maior vai ser o risco ou o daño. Por isso é que exponer as semillas de trigo a a radiação não ionizante, que é uma radiação de menor intensidade, a energia de la radiação não ionizante não é capaz de arrancar os electrones de os átomos ou moléculas que formam o tecido ou a estrutura do ser vivo. Então, esta é uma forma em que se comportam os órgãos microondas, por exemplo, em que também nos faz ver que depende do tecido e do tempo e da dose de exposição, o efeito que tem. Então, este é o mecanismo que nós usamos, a imulsão a raios microondas, para poder obtener essa variabilidade genética nas semillas de trigo, para que em posteriores trabalhos de melhoramento, também podamos ter registro sobre isso. Este experimento foi realizado no laboratório de bio-seminas, da Facultad de Ingenieria Agronómica na qual eu perteneço. É parte da Universidade Nacional de Leste e se encontra na cidade de Minas, Guazú, Paraguai. O material vegetal que utilizamos foram as semillas de trigo da variedade de bio. O diseño experimental utilizado foi o de completamente al azar, com quatro tratamentos e cinco repeticões. Para a realização dos análises da qualidade fisiológica das semillas, se utilizaram mil semillas por tratamento, cada repeticão com 200 semillas, de as quais, por sua parte, foram subdivididas em 50 semillas, em papéis e germíquos. Na tabla número 1 podemos observar os tratamentos. Contamos com quatro, uma das delas foi sem repeticão, foi nosso testigo, que seria o terceiro. O tratamento número 1 foi radiado durante 10 segundos, o tratamento 2 durante 20 segundos, e o tratamento 3 durante 30 segundos. Pasando a o que seriam os resultados e a discussão, na tabla número 2 podemos observar os porcentajes que arrojaron o test de Tukey, feito ao 5%, com respeito a as variáveis do primeiro conteo de germinación, germinación e semillas mortas. Acá podemos observar como é que entre o que seria o testigo e o tratamento 3, que foi radiado durante 30 segundos, já presenta uma grande diferença, já que foi baixando notablemente o porcentagem. Também podemos notar que entre o testigo e o tratamento 1, em relação a variáveis de germinación, não se encontrou uma diferença. Para as variáveis, na tabla número 3, podemos observar os resultados que arrojaron as variáveis de plantas normales e plantas anormais. Não se observaram diferenças muito significativas entre o que seria o testigo e o tratamento número 1 em relação a plantas normales, mas sim entre os tratamentos 2 e 3. e isto, por exemplo, faz também uma similidade com um trabalho apresentado por Roma em 2021. Acá podemos observar uma muestra de as semillas tomadas em contato de plantas normales e anormais, tendo o testigo aqui o tratamento 1 que foi irradiado durante 10 segundos, aqui durante 20 segundos e durante 30 segundos. Em conclusão, a exposição de semillas de trigo a ondas de microondas por período de tempo maior a los 20 segundos ocasiona um deterioro em parâmetros de germinación de as semillas. ao tempo de gerar maior quantidade de plantas anormais. Por tanto, os efectos dos diferentes factores como potência de calentamento de microondas em diferentes tipos de exposição requerem ser mais investigados. Isto seria todo de minha parte. Agradeço muito por sua atenção. parabéns, Letícia. Ótimo trabalho. Eu também sou agrônomo. Fico muito feliz de ver um trabalho assim como o seu, uma inovação, né, no nosso seminário. Então, parabéns mesmo, felicitonas. e ficamos abertos aí, pessoal, para perguntas para Letícia sobre esse trabalho dela sobre o trigo e radiosão no trigo, nas sementes de trigo. Qualquer dúvida posterior que possa surgir, podem comunicar-se comigo no correio que podem ver na pantalla. Está à disposição. tudo bem, Letícia? Então, pessoal, o e-mail da Letícia fica à disposição ali, caso alguém tenha alguma dúvida posteriormente, pode estar entrando em contato ali com o endereço de e-mail que ela deixou aqui na apresentação. Muito obrigado, Letícia. Então, a gente vai para a próxima apresentação, que é do Pedro, né, Pedro? Rendimento de diferentes tipos de pescado no processo de defumação atente. Isso aí, boa tarde. Boa tarde. Está aparecendo? Pedro. Está carregando. Apareceu. O teu é artigo ou resumo? É resumo. Ok. Resumo expandido. Tudo bem. A hora que quiser começar, está por ele. O trabalho é denominado Rendimento de Diferentes Tipos de Pescado no Processo de Defumação a Quente. Ele foi realizado por Felipe Morsoleto, Luiz Gustavo, Pedro Rondon Werneck, Humberto Macedo, Eva, Jéssica Nascimento e orientado pelos professores Wilson, Bôscolo e Aldefeiden. O pescado são todos os organismos aquáticos presentes em águas fluviais, marinhas e estuarinas destinados à alimentação humana. A defumação em seu método tradicional com utilização de fumaça natural é um procedimento que pode ser feito em duas funções, de duas formas. A defumação a quente e a frio. E o que eles alteram é a temperatura da câmara de defumação, o defumador utilizado. O processo usado nesse trabalho foi de defumação a quente. Dessa forma, a principal função dessas técnicas é de proporcionar mais aroma, sabor, cor e características com as melhores qualidades sensoriais. E esse projeto teve um objetivo de avaliar o rendimento no processo de defumação desses três peixes. Foram utilizados o espadinha, trichurus lepturus, é um peixe marinho, tilápia do nilo, oricom cromes nilóticos e o bagre africano, clarias gerinipus. Para a preparação desses defumados foram utilizados cinco amostras de cada espécie cortadas em filé. Todas elas foram pesadas, as amostras foram submetidas a uma samoragem de 4% no período de uma hora defumadas antes de defumar, antes do defumados em um defumador artesanal de alumínio. Eu vou mostrar uma foto posteriormente do defumador utilizado. Foram pendurados para secagem da água superficial por uma temperatura de 60 graus em uma hora de secagem. As amostras foram expostas à fumaça por um período de 8 horas a uma temperatura média de 75 graus Celsius. Para defumação foi utilizada folha de mangueira para a produção de combustível e folhas de louro para agregar o aroma ao pescado. o carvão foi utilizado para garantir a queima e manutenção da temperatura do defumador. As diferenças entre os pesos in natura e defumado foram transformadas em porcentagem posteriormente. O intervalo de confiança dessas porcentagens foi de 95%. Esse é uma imagem do defumador que a gente utilizou nesse trabalho e esses são os resultados. Para a tilápia houve uma redução de 25,74% no seu peso total variando entre 17 e 33 a 34,16%. Do bagre africano foi uma redução de 26,49%. E da espadinha que é o peixe marinho foi de 26,72%. Como conclusão todas as espécies tiveram uma redução esperada conforme a literatura. agradecemos ao CNPq e a Capes pelas bolsas de para os discentes e ao GEMAC pelo apoio logístico e de infraestrutura. Essas foram algumas bibliografias utilizadas. e muito obrigado. Parabéns Pedro pelo trabalho muito interessante na área do do peixe né então pessoal a gente fica aberto aí para possíveis questionamentos dúvidas apontamentos Pedro está à disposição aí para responder vocês. Pessoal antes de a gente para a próxima apresentação caso alguém ainda tenha uma pergunta pode ficar à vontade eu gostaria de agradecer ao pessoal que está presente do público externo que estão acompanhando as apresentações eu vi aqui que na sala nós estamos agora com doze participantes né contando comigo é acredito que o pessoal enviou o link pessoal de fora aí para estar acompanhando conosco então sejam bem-vindos tá fiquem à vontade é de fazer também questionamentos apontamentos discussão aí a gente vai estar em aberto tá para vocês muito obrigado pela presença de todos se ninguém tiver algum nenhum questionamento a gente vai para a próxima daí a da da Rihanna não sei se eu pronunciei corretamente é que ela vai estar falando sobre viviendas autónomas e o potencial de bio eletricidade a partir das plantas como inovação Rihanna fique à vontade para a apresentação Boas tardes Olá para todos muitas graças por o espaço boa tarde vou compartilhar minha pantalla um momentinho ok ali se está vendo sim tudo certo é um resumo ou um artigo é um resumen expandido tudo bem pode iniciar bom como bem disse Tiago este trabalho se chama viviendas autónomas e o potencial de a bioelectricidade a partir das plantas como inovación é um trabalho em conjunto com o professor Dr. arquiteto Luís Emilio Barrios que se encontra também aqui presente eu sou a arquitetta Dayana Analia Villalba de Sherva sou docente sou arquitecta também tenho um posgrado em investigación do hábitat e vivendas sustentáveis então quero começar descrevendo um poquitinho de que se trata uma vivenda autónoma e de como fomos desenvolvendo este sistema a partir da investigação de fontes bibliográficas teóricas que já por suposto existem que já se fechou já há modelos mas este diseño é uma proposta para uma cidade que se encuentra uns 50 quilômetros aproximadamente de Asunção se chama la cidade Benjamina Cebal que depois vamos a ubicarnos mais geográficamente mas esta vivenda se trata de um sistema funcional que está integrado por estratégias e técnicas aplicáveis a construção de vivendas o diseño de construção de vivendas o conceito digamos que se trata de viver con independência e obtenendo do entorno e das fuentes naturales do entorno toda a energia que precisa e todos os materiales também que precisa para funcionar podemos incluso já describir a locação deste estudo que está ubicado na região occidental ou chaco de Paraguai que está no departamento de presidente de Ayes também se conoce como o bajo chaco a esta zona porque está inmediatamente próximo a cidade de Asunción pero já forma parte de una zona rural que se bem está ubicado já cerca ao centro urbano da cidade é um lugar que está en crescimento expandiéndose com muita velocidade então por isso é que urge a aplicación de técnicas estratégias sustentáveis para que a cidade se siga construindo de uma maneira eficiente então sobre todo esta zona lo que é todo este Bajo Chaco e la cidade específicamente la cidade de Benjamín Acebal está sentada sobre una parte muy pequeña de en relación a todo lo que abarca el acuífero patiño está sobre el acuífero patiño entonces es una zona muy vulnerable es una zona muy estratégicamente también digamos estratégicamente ubicada por lo que entonces se propone este tipo de construcciones y de desarrollo urbano en esta zona aquí vemos algunas fotos de lo que es la zona de Benjamín Acebal también es importante resaltar que está ubicado sobre humedales y muy próximo al río verde que es también parte forma parte de la cuenca del acuífero patiño y entonces lo que proponemos es una vivienda con una serie de estrategias que fuimos seleccionando para que la vivienda sea autónoma que digamos produzca su propia energía y que incluso haga el tratamiento de sus propios desechos aprovechando por ejemplo el agua de lluvia la energía solar diferentes tipos de energía incluso también al reciclar sus residuos sobre todo los orgánicos se puede incluso producir un biogás a partir de un biodigestor y a su vez también tratar el agua el agua negra aguas grises a través también de las plantas con un sistema llamado fitodepuración entonces lo importante aquí de todas estas técnicas lo innovador sería el aprovechamiento de lo que es la vegetación las plantas para generar energía es algo que es bastante nuevo bastante innovador que es una tecnología que está en desarrollo que tiene un potencial que se necesita seguir ampliando estudiando investigando sobre todo entonces tenemos como una serie de estrategias aprovechando el sol la orientación de la vivienda según esa trayectoria solar también los vientos que debe considerarse como un elemento más a la hora de diseñar para aprovechar la ventilación natural luego la materialidad también que puede digamos aprovecharse el grado de inercia térmica de los materiales naturales del entorno y ubicando esto por supuesto de manera adecuada con respecto a la orientación también y el agua por supuesto que es un recurso vital sí desculpa sí su presentación acabó sí no aparece más para nosotros ok disculpen allí bueno entonces continuamos el agua sobre todo que es un recurso muy importante en este sitio específicamente entonces se trata de optimizar el uso doméstico que también puede recogerse a partir de diferentes fuentes no solamente a través de pozos sino que también recolectando el agua de lluvia que es el medio más común en esta zona para aporte de agua y sobre todo sin costo luego la vegetación que es lo que digamos en esta investigación se hace mucho énfasis porque el aprovechamiento de la vegetación de este entorno proporciona diferentes ventajas en relación a la construcción diseñada por ejemplo hicimos unas pruebas según la teoría y según un sistema de energía metabólica de las plantas a través de la fotosíntesis y se utilizó el concepto de célula de energía microbiana que también se le conoce en inglés por sus siglas como PMFC si bien esto ya se hizo en un medio acuático lo que hicimos es en este en esta investigación plantearlo en un medio terrestre como como es el que se muestra en esta imagen y en las pruebas de voltaje que se desarrollaron nada más que para demostrar el potencial de la bioelectricidad a partir de las plantas y las diferentes y posibles aplicaciones que se le puede dar a esta tecnología como por ejemplo iluminación en jardines exteriores incluso en los techos verdes además de iluminación interior e incluso también se plantea la posibilidad pero eso obviamente con mucho más con mucha más investigación a partir de huertas ecológicas también entonces son como posibles aplicaciones que se pueden desarrollar y entonces se plantea un diseño la construcción de una vivienda que como innovación constituya un mecanismo para intervenir sobre todo en zonas de riesgo como lo es esta ciudad de Benjamín Acebal que se encuentra digamos en una situación bastante peculiar ¿verdad? porque está entre lo urbano lo rural y lo natural entonces sobre todo fortaleciendo a través de la sustentabilidad reduciendo esa vulnerabilidad que le es propia a este lugar en relación al cambio climático y entonces desde la planeación urbana desde la arquitectura y también desde el desarrollo sostenible se puede llegar a conceptualizar incluso un lenguaje comunitario e esto también implementarlo en soluciones de preservación del hábitat y de su entorno aquí podemos ver una de las propuestas o la propuesta de esta investigación de una vivienda que contenga todas estas estrategias que fuimos citando y y por último una imagen ya más digamos fotorrealista de la propuesta que pueden ver en las imágenes entonces este trabajo esta investigación se desarrolló en un diseño de investigación descriptiva y no experimental no sé si tienen alguna pregunta eso es todo desde mi parte Feliz Tony por el trabajo de Rihanna es muy interesante y gracias por venir profesor Luis sea bien bien ahora pessoal a gente fica aberto para preguntas debate y profesor Luis se quiser fazer alguna consideración creo que tiene problemas con el audio el arquitecto no no puede hablar Muito obrigado pela apresentación muchas gracias pessoal agora vamos para o próximo caso alguém tenha alguma dúvida agora pela ordem é a Lariane com a podigestão anaeróbica dematópica com resíduo luminal de abatedouro para produção de biogás pessoal só lembrando que a gente está um pouco adiantado com os trabalhos então vai sobrar um pouco de tempo no final das apresentações onde a gente pode também estar fazendo um debate sobre algum trabalho que mais atenção de vocês a gente pode estar reservando um de 5 a 10 minutinhos no final das apresentações para estar fazendo essa discussão ok Ariane fica à vontade para apresentação é só me fala é um resumo ou artigo é um artigo completo peraí que eu vou compartilhar a área com vocês ok vocês me avisem só se está aparecendo conseguem ver apareceu sim perfeito então boa tarde pessoal meu nome é Lariane e esse trabalho é intitulado como codigestão anaeróbica crofta hidrila verticilata com resíduo ruminal de abatedouro para produção de biogás então para começar por que utilizar esses substratos para produção de biogás segundo a organização das nações unidas nesta década espera-se que a produção de proteína animal aumente em torno de 14% neste contexto o Brasil já se destaca pela produção pecuária e agroindústria a exemplo disso em 2020 foram produzidos mais de 218 milhões de cabeças de gato embora essa cadeia produtiva gere emprego e renda ela também gera resíduos altamente poluentes como por exemplo o conteúdo ruminal bovino que chega a equivaler em torno de 50% de todo resíduo gerado durante o abate desses animais e os resíduos sólidos nesse processo podem representar até 50% do peso vivo do animal ou seja é uma grande quantidade de resíduo gerada então por que não aproveitar esse resíduo de alguma forma e por isso nos últimos anos cresce o interesse biotecnológico por esse resíduo ruminal mas propriamente falando pelo microbioma ruminal que é esse conjunto de micro-organismos que são diversos e que tem um consórcio enzimático que podem ser utilizados para a produção de bioenergia por exemplo ok nós entendemos o porquê utilizar o rumo em bovino mas o que que esse resíduo do abate tem a ver com macrófitas que são plantas aquáticas bem esses resíduos gerados durante esse processo de abate eles precisam ser tratados e dispostos da forma adequada pois se não eles podem contaminar o solo e corpos d'água gerando por exemplo no ambiente aquático a proliferação de algas e plantas aquáticas que podem levar a eutrofização desse ambiente mas por que trabalhar com a hidrila verticilata então a hidrila ela é uma planta aquática submersa que ela é nativa de partes da Ásia da África da Oceania e hoje em dia ela é considerada uma das principais ervas daninhas aquáticas do mundo pois devido a sua capacidade de adaptação e proliferação ela é encontrada em todos os continentes exceto na Antártica inclusive nessa foto como vocês podem ver é numa coleta da hidrila na bacia hidrográfica do rio Paraná às margens do lago de Itaipu então ela é uma planta aquática que ela tem potencial de gerar toneladas por hectare ao ano e podendo causar diversos transtornos sejam prejuízos ecológicos como prejuízos socioeconômicos então essa elevada quantidade de biomassa ela tem que ser tratada e ter uma destinação correta então por que não produzir bioenergia uma vez que não precisa né essa biomassa não precisa ser produzida em uma área cultivável por exemplo então qual que é a solução né esse trabalho se propõe a analisar a co-digestão anaeróbia para a produção de biogás ou seja é a digestão anaeróbia de dois substratos ou mais no caso desse trabalho o conteúdo ruminal bovino com macrófitas apáticas então um biodigestor em ambiente anaeróbio uma comunidade microbiana complexa vai estabilizar essa matéria orgânica formando ao final o digestato que tem potencial para ser utilizado como biofertilizante produz também o biogás que é uma mistura gasosa composta por dióxido de carbono metano que pode ser utilizado na forma de calor eletricidade ou ser purificado para obtenção de biometano que pode ser utilizado como combustível veicular ou como substituto de gás natural partindo agora para a metodologia desse trabalho tudo começou com a coleta desses substratos a macrófita hidrila ela foi coletada às margens do lago de Taipu no porto do refúgio biológico Bela Vista no município de Foz do Iguaçu foi feita a identificação com base da sua morfologia após a coleta é feita a lavagem para retirada de sólidos grosseiros e a secagem ao sol já o rumen bovino que é essa grande câmara ou estômago do boi ela foi coletada em um abatedouro bovino no município de São Miguel do Iguaçu que no estado do Paraná após esse processo foi levado para o laboratório esse rumen ele foi filtrado e diluído de modo a se obter o líquido ruminal bovino como vocês podem ver nessa imagem a direita e esse líquido ruminal ele foi aclimatado durante sete dias em temperatura mesofírica antes dos testes de produção de biogás então entre as análises fisico-químicas realizadas nós temos sólidos totais fixos e voláteis dividido por 1,83 o NPK o nitrogênio total de KEDOL foi também avaliado os lipídios na macrófita foram extraídos com hexano em aparato de Soxlet o pH tanto dos afluentes do material de entrada dos biodigestores como os efluentes que é o material de saída o digestato também foram medidos e foi feita também a cromatografia gasosa para a caracterização química desse biogás nos dias 5, 15º 25º dia e no 35º dia da digestão na aeróbica então para estimar esse potencial de produção de biogás foi feito um teste em batelada chamado teste do potencial bioquímico de metano os reatores foram frascos de penicilina com 100 ml de volume sendo utilizado 50% de volume útil no início das bateladas então foi inserido gás nitrogênio para garantir um ambiente anaeróbio esses frascos reatores foram incubados em câmera BOD a 37 graus temperatura mesofílica e os testes foram finalizados quando a produção diária de biogás era inferior a 1% do total acumulado então todos os dias eu ia lá como mostra essa foto à direita medi a produção de biogás desses frascos utilizando um manômetro e uma seringa de vidro o manômetro eu utilizo para ver a diferença de pressão interna do frasco com a pressão atmosférica então a seringa a gente mede a produção de biogás até zerar essa diferença de pressão interna do frasco com a pressão atmosférica como controle padrão positivo foi utilizada um substrato padrão para a produção de biogás que é a celulose microcristalina e os brancos eram apenas o líquido ruminal bovino aclimatado então esses são os ensaios do potencial bioquímico de metano foram utilizados três proporções o controle positivo que era a celulose microcristalina e o líquido ruminal bovino foi numa razão de três para um também com base nos sólidos voláteis e os três brancos para as três proporções então partindo agora para os resultados e as discussões né aquela caracterização fisico-química preliminar nos mostra que a macrófita desidratada ao sol né possui uma elevada quantidade de sólidos totais em relação a macrófita úmida ela tem muita água já o líquido ruminal bovino em relação ao conteúdo ruminal bovino né o rumen do boi fresco também foi importante para diminuir esses sólidos totais visto que em testes em batelada a literatura indica que não pode superar 10% para não prejudicar a transferência de massa o carbono a razão carbono e nitrogênio dessa macrófita também mostra que ela tem baixa razão carbono e nitrogênio sendo que para testes de batelada né de produção de biogás a literatura indica que a faixa é entre 20 a 30 o ótimo para a produção de biogás então por isso foi interessante colocar esse conteúdo ruminal bovino né na forma do líquido ruminal bovino pois é um material que tem bastante carbono em sua composição então continuando aqui nos resultados e discussões nós temos que em relação aos sólidos totais em todos os ensaios eles estavam nessa faixa de até 10% para não sobrecarregar o sistema e ao longo da digestão na aeróbia houve redução da matéria orgânica em todos os ensaios na proporção 1 para 1 foi em torno de 30% na proporção 2 e 3 para 1 foi em torno de 20% o controle positivo reduziu em torno de 17% 17,6% de sólidos totais enquanto que os brancos reduziu em torno de 37% já os sólidos voláteis iniciais em todos os ensaios possuíam mais de 70% de sólidos voláteis demonstrando o potencial para utilizar essas biomassas na produção de biogás visto que esse carbono orgânico que tem potencial para ser convertido em biogás e ao longo dos 36 dias de batelada houve uma redução em torno de 20% em todos os ensaios enquanto que os brancos teve uma redução em torno de 15,2% já analisando o nitrogênio total de Kedon nós percebemos que houve uma manutenção do nitrogênio ao longo dos ensaios o que é interessante para aproveitar esse digestato esse efluente para como biofertilizante e olhando agora para a razão carbono-nitrogênio inicialmente todos os ensaios estavam próximo dessa faixa de 20 a 30 que é considerada ótima para a produção de biogás exceto pela celulose microcristalina que ficou em torno de 32,5% e a proporção 1 para 1 que ficou um pouquinho abaixo da razão igual a 20 a partir do dia 20 também percebemos que todos os ensaios diminuiu bastante a razão carbono-nitrogênio e só quem manteve-se até o final dentro dessa faixa 20 a 30 foi o ensaio da celulose analisando agora para o pH lembrando que a faixa ótima para a produção de biogás é um pH entre 6 a 8 nós temos que todos os ensaios tiveram-se dentro dessa neutralidade exceto a celulose microcristalina que teve uma acidificação desde o décimo dia agora olhando para a produção de biogás acumulada e a ml por grama de sólidos voláteis nós temos que as maiores produções de biogás foram na produção na proporção 3 para 1 e 2 para 1 sendo que essas duas razões não tiveram diferença estatística agora olhando para esses gráficos o gráfico da parte de cima a produção acumulada demonstra que teve produção início imediato da produção de biogás e esses sistemas eles foram estabilizados em até 36 dias enquanto que no gráfico de baixo a gente vê a produção diária de biogás então a gente vê um pico de produção na primeira semana sendo que a partir do dia 15 há um outro aumento de produção isso também é visto em outros trabalhos como Schen e colaboradores um artigo de 2016 que também trabalhou com a hidrila e os autores relatam que esses picos de produção mais a partir do 15 dia mostra que na primeira semana são degradadas as substâncias facilmente degradáveis enquanto que os materiais substâncias mais recalcitrantes são degradadas a partir da segunda semana e olhando para o gráfico a partir do 25 dia há uma queda de produção de biogás em todos os ensaios agora pensando no teor de metano só a celulose microcristalina que não teve uma boa produção de metano isso devido à acidificação desse ensaio sendo que as arqueas metanogênicas o pH ótimo entre 6 a 8 mas em todos os ensaios exceto o controle positivo a quantidade de metano ficou dentro daquela faixa de 50 a 70 por cent para a produção de biogás e o dióxido de carbono a celulose teve uma grande quantidade de dióxido de carbono saindo dessa faixa de produção de biogás que entre 30 a 50 por cent e isso devido à acidificação do sistema então partindo já para as considerações finais a desidratação da macrófita então promoveu um aumento do teor de sólidos totais o que facilitou tanto no armazenamento quanto na manipulação dessa biomassa para a realização dos ensaios do teste de potencial bioquímico de metano todos os ensaios tiveram redução da matéria orgânica e manutenção do nitrogênio no digestato tornando este efluente então uma fonte de nutriente e ele tem potencial portanto esse digestato em ser utilizado como biofertilizante no entanto demanda investigações futuras para ver mesmo esse potencial na utilização de lavouras por exemplo e todas as proporções da cor de gestão tiveram teor de sólidos totais e voláteis apropriados para a produção de biogás sendo que os testes PBM indicaram que não houve diferença significativa entre a razão 3 para 1 e 2 para 1 que foram as que tiveram maior produção de biogás então é isso pessoal muito obrigada um agradecimento especial central analítica multi-usuário da UTF-PR Campos Medianeira onde foram feitos ensaios de cromatografia e a todos os parceiros dessa pesquisa refúgio biológico Bela Vista onde coletei as macrófitas e o pessoal da batedora em São Miguel do Iguaçu então esses são os nossos contatos professor orientador Fábio Orsato e o orientador professor Laércio muito obrigada Parabéns Lariane ótimo trabalho muito bacana sua apresentação ficamos abertos para dúvidas para discussão debates sobre esse trabalho da Lariane permiso permiso Tiago me dijeron que o microfone tem que habilitar o voz para que puedan falar os demais os que piden falar por exemplo o professor Luiz Barrios o arquiteto quiso falar pero ele tem que habilitar o microfone deixa eu tentar habilitar o microfone dele aqui é que eu acho que eu não consigo mas vou tentar ok professor Luiz você vai ter que tentar desbloquear o microfone por aí que aqui eu não consigo tem algum ícone do microfone na tela no canto superior direito que deve tá um xizinho no microfone uma deixa eu compartilhar minha tela aqui para ver se ó não sei se vocês estão vendo a minha tela sim ó ali ó tem um microfone aqui ó o ícone do microfone professor Luiz ou está pelo celular não sei lhe escuta atrás tá da Diana será que vocês poderiam pedir para ele sair e entrar novamente ok eu acho que a hora que ele entrar vai estar vai habilitar automático ok para ele Ah, o dele agora está aberto, aí ele fechou. Professor Luiz, o senhor abriu e fechou o microfone, aí está aberto. Mas não estamos escutando o senhor. O microfone está aberto, só que a gente não consegue te ouvir. O professor, o Tiago me disse que se podia sair e voltar a ingresar para provar de volta. O professor, o Tiago me disse que se podia sair e voltar a ingresar para provar de volta. O professor, o Tiago me disse que se podia sair e voltar a ingresar para provar de volta. Vamos aguardar um minutinho, pessoal, para ver se o professor Luiz consegue ingressar novamente, para ver se a gente consegue escutá-lo. Na primeira vez que ele entrou, o microfone dele estava aberto, só que eu tive que fechar para as apresentações. Mas a gente aguarda agora, ver se ele consegue retornar para a sala com o microfone aberto, para daí a gente conseguir escutá-lo. Apareceu aqui. Agora sim, professor. Agora estamos te escutando. Agora me está escutando. Muito bem. Agora sim. Antes de nada, felicitaciones, professor Tiago. Agora sim. Realmente é um prazer por cuarta vez assistir a este workshop e ouvir tan interessantes exposições. Penso que realmente há materiales muito bons apresentados. Estava querendo consultar, professor Tiago, se ao final das exposições poderia abrirse um espaço para não interromper as sucessivas presentações. Sim, sim. O senhor fala de, após as apresentações, abrir o espaço, né? A discussão. E cortou a tua fala. Sim. Professor, eu lhe escutou. Isso. Você falou de, após as apresentações, deixaram um espaço para discussão? Sim. Penso que seria prático para não bloquear a dinâmica das apresentações. Sim. Tudo bem, tudo bem. Estamos indo agora para a última apresentação. Então, após essa última, a gente deixa um espaço de 15, 20 minutos para discussão. Agora vamos para a apresentação de Lissandra, 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 que vai, tem o trabalho, Inovaciones Agrícolas, utilizando as puentes, puentes delicatadas em cultivo de solda. Lissandra, que vai, tem o trabalho, né? Buenas tardes, que tal? Se me escucha bem? Buenas tardes. Sim. Ok, vou apresentar agora a minha pantalla e se me podem avisar, por favor. Lissandra, é artigo ou resumo? Artículo. Ok. Aí se está observando a minha pantalla? Sim. Está apresentado. Ok. Então, buenas tardes a todos. Meu nome é Lissandra, Lissandra, aqui no Miltos. Eu sou de Paraguai, da Universidade Nacional do Este, da Faculdade de Ingenieria Agronómica. O trabalho que fizemos realizando com a minha equipe de trabalho é Inovaciones Agrícolas, utilizando duas puentes silicatadas em cultivo de soja. A soja pertenece a família das leguminosas. É um cultivo bastante importante, principalmente para nossos países, verdade, que, 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 en los que se encuentran Brasil e também Paraguai, e também está Argentina, que lideran o mercado mundial de la soja, tanto na produção, industrialização e exportações. E, em quanto a minha nutrição mineral, a soja é um cultivo de altas exigências. E o principal objetivo da fertilização neste cultivo é satisfacer as necessidades de nutrientes que tem, e, assim, poder aumentar os rendimentos, que é o maior objetivo deste cultivo, verdade. Uma possibilidade de fertilização com novas fuentes de elementos minerales, como são os elementos benéficos para as plantas, aí se encontra o silício, que, depois do oxígeno, é o segundo elemento mais abundante na corteza terrestre. E, no é considerado essencial para as plantas, mas sim é considerado benéfico. Entre alguns dos benefícios que se pode mencionar do silício nos cultivos é a resistência que este le dá a planta, tanto como para as enfermedades e plazas, a tolerância à toxicidade, à estresse hídrico, e também a promoção de crescimento e de nodulación nas plantas. Em este caso, se utilizou dois fuentes de silício orgânicos, que é a terra de diatomea, que é um mineral de origem orgânico, que é extraído da diatomita, que é uma roca sedimentária silícia, que é formada por a acumulação de diatomeas fósiles em lagos e mares do passado. E também a cascaria de arroz, que nós utilizamos como ceniza, ou a ceniza da cascaria de arroz, que é um material de desecho agrícola, que, ao ser submetida a calcinación, produz entre um 13% e 29% de seu peso inicial, produzir ceniza. O objetivo deste trabalho é evaluar a resposta de duas fuentes silicatadas e sua aplicação foliar no cultivo de soja sobre as variáveis de rendimento. O trabalho foi realizado no campo experimental da Faculdade de Ingeniería Agronómica da Universidade Nacional do Este, que se encontra na cidade de Mingabazú, do departamento Alto Paraná, em Paraguai. O diseño experimental utilizado foi de bloques completos ao azar, com quatro tratamentos e cinco repetições, e assim se totaliza 20 unidades experimentais. As aplicações dos tratamentos foram realizadas em três estados diferentes do cultivo, que foi B2, R1 e R3, conforme a metodologia de torales. E os tratamentos, como vou mencionar a continuação, o tratamento zero, que é o testigo, que não teve nenhuma aplicação. Depois do tratamento zero, que se realizou a aplicação da ceniza cascaria de arroz, e o tratamento zero, que se realizou a aplicação da terra de diatomeas, e o tratamento zero, que se realizou a aplicação da ceniza cascaria de arroz, mais terra de diatomeas. As variáveis evaluadas foram rendimento, altura de plantas, peso de mil semillas, granos por vaina e vainas por planta. E o análise de dados, os dados obtenidos foram sometidos ao análise da ANAVA, e também foram determinados contrastes ortogonais entre os tratamentos. Os resultados que se obtuvieron, aí como se pode observar, nas variáveis de vainas por planta, não se obtuvo diferença significativa, que a média foi aumentando com os tratamentos. Também nos granos por vaina, se teve o mesmo resultado, não se teve diferença significativa, mas a média foi aumentando. na altura de plantas e no rendimento, e também no peso de mil semillas, se teve o mesmo resultado. E isto se pode comparar com os resultados que obtuou, que obtuvieron dois autores, que realizaron também a aplicação de silício, como Torales, que realizou a aplicação de silicato de alumínio em soja, e Monzón, que realizou a aplicação de ceniza cascarilla de arroz, em arroz, em cultivo de arroz. E também obtuvieron esses resultados de que não se apresentou diferença significativa entre essas variáveis. E nos contrastes que se realizaram, se pode observar, o primeiro contraste foi do testigo, com relação a os tratamentos, em que não se obtuvieron diferenças significativas. Sim, se pode observar uma diferença em contraste do tratamento 1, em comparação com o tratamento 2 e o tratamento 3, em a variável de peso, de peso dos granos. Aí sim, se pode observar uma diferença, e em contraste de T2 e com o tratamento 3, não se apresentou nenhuma diferença significativa. E isso também se pode comparar com os dados que obtuvieron já os autores mencionados, em que não se ocasionou redução do rendimento, e não se apresentaram alterações na qualidade fisiológica, mas sim no peso dos granos. Então, com a conclusão, podemos ver que a aplicação foliar de fontes silicatadas em soja não afeta os componentes de rendimento, mas sim observa um aumento no peso dos granos, podendo considerar-se como uma alternativa com miras a uma produção mais sustentável. E também queda aberta para provar em outros cultivos, já que o que estamos querendo lograr é uma produção mais sustentável em atualidade. E aqui eu deixo meus contatos também, por se há algumas consultas que podem surgir posteriormente, e também agora estou aberta a perguntas, dúvidas, não sei se falo demasiado rápido, se puderam entenderme, podem perguntar-me sem nenhum problema. Graças, Lissandri, parabéns pelo trabalho. Pessoal, agora a gente abre para perguntas, questionamentos, debate. Agora não tem mais nenhuma apresentação, encerramos as apresentações com essa da Lissandri. Então, agora esse tempo, a programação era até às quatro horas da tarde. Então, a gente tem um tempo em que eu vou ficar à disposição aqui para intermediar quem quiser fazer algum questionamento, pode ficar à vontade, ou se preferir erguer a mão ali, que a gente faz por ordem, mas ficamos à disposição de questionamentos e discussão dos trabalhos apresentados até aqui. Está aberto o período de debate, professor, de Tiago? Oi, 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 professor Luís? Sí, está aberto o período de debate. Excelente. Eu queria perguntar a a primeira expositora, que lastimosamente não pude tocar, não pude tomar o nome, antes que nada, felicitarlas a todas, mas quando falamos de fontes de radiação de microondas, poderíamos incluir as fontes de radiação de telefonia celular e seu efeito em os cultivos de trigo, porque penso que esse é o maior risco que podemos enfrentar. as ondas de transmissão de microondas por celulares é a que mais está infectando o mundo e provavelmente possa afetar a reprodução da semelha de trigo. Isso, é, o trabalho que o senhor se refere é da Letícia. Pelo que eu estou vendo aqui, ela não está mais na sala, ela já saiu da sala. Mas é muito bem colocado, professor, essa questão das ondas dos celulares. Bom, vamos aberto a outras perguntas, então, para poder apoiar o professor Tiago, sim? Sim. Pessoal, mais alguma pergunta, ou um questionamento? Também estamos abertos, em quanto a consultas sobre a apresentação do potencial da bioelectricidade a partir das plantas como inovação sustentável. Obrigado. Permiso, me tomo a palavra. Bom dia, eu sou a Dice, sou orientada da Letícia, da que apresentou a função da ONU no microondas. Agradeço pela pergunta, professor Luiz. A Letícia teve que sair, porque tinha outro compromisso, daí, por causa disso, não conseguiu. Bom, em função da pergunta que o senhor fez, a gente tem vindo estudando algumas funções da ONU em si, e conseguimos ver que temos efeito. aqui no Paraguai, a gente tem a alta tensão, ele passa por... o senhor fala espanhol, certo? A alta tensão passa em cima de campos de cultivos, e nós começamos a notar diferenças de crecimento da planta. Nós tentamos avaliar com relação a onda electromagnética, mas a nível de as instituições que emitem a energia elétrica, não temos como medir, nos dizem eles. Nós este trabalho venimos fazendo desde inicios do ano, então justamente apresentamos uma parte de este mesmo trabalho em um evento de biotecnologia, e conhecemos a um Dr. que está fazendo trabalho justamente com ondas electromagnéticas, e ele é de México, e ele nos comentou, mas ele chamou a atenção bastante, porque justamente ele trabalha em esta área, e nos contou que ele estava trabalhando com as ondas electromagnéticas, e as alterações e o nível de incidência de cáncer de mamas que está tendo, no caso das mulheres, relacionado exclusivamente a as ondas que emite a luz LED. Então, se a luz LED está ocasionando isso, é a dizer, que um telefone celular que nós praticamente vive em nossas mãos, que não está generando. E daí nascem também as outras perguntas que nós começamos a fazer. Prácticamente nació essa dúvida, nós provamos, vimos a alteração fisiológica na planta, vemos a alteração fisiológica na planta, vemos a alteração fisiológica no cultivo no campo, mas realmente não temos nós, a nível nacional, como medir quanta irradiação está recebendo essa planta em mídia. Então, realmente vemos que existem alterações, afecta, sim, o desenvolvimento da planta, mas até que ponto tem essa emissão? Temos mutantes, dentro desse trabalho nós encontramos individuos com mutantes, os quais foram remitidos para possível secuenciamento posteriormente. Esse é o nosso seguinte passo, para ver se realmente são mutantes, devido a freqüência que eles recebiam. Muito obrigada, professor. Muito clara a apresentação. Desculpa, Tiago, por ter interrompido, mas eu queria aclarar para o professor a nossa ideia da pesquisa. Imagina, fica à vontade. Obrigado pela colocação, pela participação, viu? Então, seja bem-vinda e muito obrigado pela explicação. Pode ser outra consulta, professor Tiago? Sim. Ok, para Lisandra, aqui, no quanto ao uso de suelos silicatados para a melhoria da produção de cereais, neste caso, em que medida este tipo de suelos pode não somente melhorar a produção, mas eventualmente servir para atenuar os efectos de pesticidas? Há alguma relação entre dois elementos? melhorar, fortalecer a planta, fortalecer a produção e fortalecer a resistência a pestes? Sim, buenas tardes. Como também mencioné, o silício também ajuda a resistência, a resistência, a planta em quanto a enfermedades e também a plaz. em este caso, podemos medir somente o rendimento. Posteriormente, queremos realizar também esta investigação neste mesmo cultivo, para poder medir a incidência que pode ter, a resistência que esta pode conferir a planta. Mas, sim, há investigações posteriores que comprevan que sim, o silício e também, específicamente, estas duas fontes que também utilizamos nós, sim, confere essa resistência da a planta. Não tanto como 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 uma aplicação para já remediar, mas como seria preventiva. Isso, não sei se pude responder a tua pergunta, professor. Acho que está totalmente claro, professora Alessandra. Sim, vocês têm referência já de que, por menos, fortaleça a planta, agora não sabem bem em que medida isso poderia prevenir o ataque de peixes. Assim mesmo, queda como uma investigação por fazer ainda. Há muito ainda por por delante nesta área. Muito obrigado. Obrigado por a pergunta. Obrigado. e aí Obrigado. Obrigado, professora Dayana, em quanto ao potencial da bioeléctricidade e da organização de uma arquitetura sustentável a partir de aprovechar os mesmos elementos que o meio ambiente nos provee. Quedamos abertos a consultas. Obrigado. 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 Pessoal, alguma pergunta, questionamento sobre o trabalho da colega Dayana? Obrigado. 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 eu conduzi de uma maneira adequada as apresentações, ocorreu tudo dentro do período, do tempo que foi sugerido. E, mais uma vez, eu externo aqui o meu agradecimento, eu fico à disposição, vou até compartilhar aqui com vocês o meu contato de e-mail, caso vocês queiram enviar alguma dúvida, algum questionamento, está aqui meu e-mail, tiagomorello.com ou gmail também ali, o mesmo início, só que o final do e-mail também dá certo, tá, pessoal? Eu agradeço mais uma vez, fico à disposição, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida aqui. E é isso. Bom, pessoal, até mais. Muito obrigado pela participação de todos, viu? Professor, foi um prazer conhecer o senhor. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Amanhã continua, tá? Tamo aí. Tchau, tchau.